Natália Guimarães e Leandro do KLB recebem cerca de 150 convidados para celebrar os 10 anos das Gêmeas Maia e Chiara no Buffet Spa São Dourado Kids, em São Paulo. Natália Guimarães se reuniu com o cerimonialista e amigo da família Júnior Donato menos de dois meses da festa, para alinhar todos os detalhes e fez um pedido importante. Essa festa tem que ser impecável, pois acreditamos que a próxima comemoração será a de 15 anos. A decoração a pedido das Gêmeas foi que tivesse muitas flores e borboletas, e sem pensar muito Natália Guimarães e Júnior Donato, fizeram o convite para a renomada decoradora Andrea Guimarães, que assina o tema e não economizou nas flores e nos detalhes. Aline Lampes teve a responsabilidade em mais um ano de fazer com exclusividade dois bolinhos, com borboletas em movimentos. Destaque também para os dozes e as lembrancinhas.